Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, pessoal, é uma sequência do vídeo anterior. No vídeo anterior a gente aprendeu, né, vocês aprenderam a fazer a calda base, né, para fazer os gelinhos. Se você não assistiu o vídeo, assista, vou deixar o link na descrição, tá bom? Não perca lá, eu expliquei tudo a passo a passo, mostrei os ingredientes, expliquei tudo direitinho para vocês. Então assistem o vídeo para vocês entenderem melhor, tá? Esse vídeo eu vou falar um pouquinho mais em relação a sabor, como você saborear, vou dar algumas dicas para vocês em relação a preço, em relação a saquinho, tá? O saquinho, do tamanho do saquinho que você vai fazer o seu gelinho. Então o vídeo de hoje é mais ou menos sobre isso, tá bom? Aqui, pessoal, eu vou saborizar o meu com o sabor de maracujá, tá? Aqui, geralmente, um saquinho dá, tá bom? Mas vai de gosto. Então eu sempre deixo reservado dois. E aí eu coloco um só, eu bato. E se houver necessidade, eu coloco um pouquinho mais. E aí esse outro eu vou dosando. Um eu coloco inteiro. E o outro eu vou dosando, vou colocando aos poucos. Coloco um pouquinho, bato mais. Se houver necessidade, coloco mais um pouquinho e assim por diante. Então o sabor aqui eu vou dosando. Um eu coloco inteiro e o outro eu vou dosando, como eu falei para vocês. No vídeo anterior eu falei para vocês que vocês podiam estar usando o pó para sorvete, tá? E realmente vocês podem estar usando o pó para sorvete, gente. A ideia principal dele é em relação aos sabores. Porque tem muitos sabores diferentes. Tem creme, kiwi, torta de limão, torta... Vários tipos de tortas. Tipo, torta de morango, torta disso, torta daquilo. Tem de frutas tropicais. Tem muito, muita, muita, muita opção mesmo. Frambuleza, frutas vermelhas, céu azul. Tem bastante opção aí para você fazer. E é um diferencial, como eu disse no vídeo anterior. O ideal é que você sempre tenha os sabores tradicionais da sua região, tá? E você faz esses diferentes, que vai ser o diferencial aí seu, tá bom? Se sua colega só vende os tradicionais e você vende os tradicionais e esses diferentes, é uma oportunidade a mais aí para você conseguir vender, tá bom? Então, aqui eu estou com a minha base. Essa base aqui, ela é de... Ela tem um litro e meio, tá? Tem um litro e 500 aqui, que foi o que rendeu a minha base, tá? Vocês vão ver aí no vídeo anterior. Mostrei passo a passo e ela me rendeu um litro e meio. Aqui eu vou fazer um litro e meio com um sabor só. Mas se vocês quiserem, vocês podem estar dividindo no meio essa receita. E usar uma receita para fazer dois sabores, tá bom? Aqui eu vou fazer um litro e meio com um sabor só, tá bom? Já vou mostrar para vocês aqui o tamanho do saquinho, tá? Esse gelinho aqui, antes de eu mostrar o tamanho, esse gelinho aqui que a gente está fazendo, é aquele gelinho para vender por um real, tá bom? Esse gelinho eu vou fazer e vou vender ele por um real. Por quê? Essa minha base, ela é super econômica. Os meus gastos são pouco. Então, eu consigo fazer e vender por um real. A gente acaba ganhando pela quantidade, tá bom? A gente, por um real, fica mais acessível, tanto para a gente quanto para o cliente que vai comprar. Então, a gente consegue ter um giro maior de venda, tá bom? Então, ele não pode ser muito grande, porque a gente vai vender por apenas um real. Se você quiser fazer do grande, você pode fazer, mas aí você não vai vender pelo mesmo tamanho do pequeno, tá bom? Você vai vender ele um pouquinho mais caro, tá? Depende aí do tamanho que você for fazer. Você pode usar um saquinho médio, um saquinho grande, tá bom? O saquinho que eu vou estar usando é o pequeno, tá? Dependendo do lugar que você for comprar, eles falam por tamanho, que é pequeno, médio e grande. Então, vocês pegam o pequeno ou vocês vendem por medida. Esse daqui é o 4x24, tá bom? A moça da doceria aqui me passou a sua informação que tem lugares que vende por tamanho e tem lugares que vende por medida, tá? Esse daqui, ó, é o tamanho dele, ó. Tá? Depois que eu bater aqui, que eu encher, vocês vão ver melhor, tá bom? Então, vamos lá saborizar, tá bom? Como eu disse, eu vou fazer o meu aqui de maracujá. Vou colocar um inteiro, tá? E vou colocar pra bater. Pessoal, eu terminei aqui de bater, tá? E agora eu vou provar, tá? Vou pegar aqui na colher, colocar na palma da minha mão, tá? Ó, ele tá com sabor já do maracujá, mas eu acho que pode acrescentar um pouquinho mais, tá bom? Então, eu vou colocar um pouquinho mais. Aí, aqui é a parte que eu falei pra vocês, vocês vão dosando até chegar aí no ponto certo, tá bom? Vou colocar aqui pra bater novamente. Vou colocar aqui pra bater novamente. Vou provar aqui novamente. Vou colocar aqui na palma da minha mão. Agora sim, pessoal. Agora tá no ponto certo, tá? Então, vocês viram aí, foi um sachê inteiro em menos da metade desse daqui, tá? Foi bem pouquinho desse daqui. Mas fazem da forma que eu falei. Coloca um inteiro, bate e prova. Se tiver bom pra você, tiver bom pro seu paladar, aí você deixa só aquele mesmo, tá bom? Ou se você achar que tem necessidade, assim como eu achei, você coloca um pouquinho mais. Aí, pessoal, vocês vão ver aqui, ó, que ele forma um pouco de espuma. Antes de você colocar no seu saquinho, deixa isso daqui descansando um pouco pra sair essa espuma, tá? Você pode ir tirando essa espuma com uma colher, mas aí dá mais trabalho. Só esperem alguns minutinhos que essa espuma vai sair e aí você já pode ir colocando no seu saquinho, tá bom? Então, eu vou esperar aqui a espuma sair. Vou colocar no meu saquinho, tá bom? E já mostro pra vocês quantos que me renderam, tá bom? Pessoal, e aqui está o nosso gelinho. Aqui ele ainda não tá gelado, tá? Ele ainda tá líquido. Eu acabei de terminar de colocar aqui, tá bom? Em relação a rendimento. Toda aquela nossa base, todo aquele líquido que a gente tinha, que era um litro e quinhentos, nos rendeu 17 gelinho, tá bom? É um rendimento grande aí, tá bom? Se você parar pra pensar no quanto você gastou pra fazer, né, dá pra você tirar aí um bom lucro. Se você acha que vender por um real não vai compensar, você pode estar vendendo desse tamanho aqui, que é o pequeno, que é o tamanho 4x24. Você pode estar vendendo aí por 1,50, tá bom? Soma aí tudo direitinho o que você gastou pra você saber quanto que saiu cada um. E aí você vai saber mais ou menos por quanto que você tem que vender, tá bom? Outra coisa que eu quero falar pra vocês em relação ao saquinho. Esse saquinho que eu comprei, ele é bem frágil. Enquanto eu tava fazendo, estourou 4 saquinho, tá? Então, se você tiver a oportunidade de comprar aquele saquinho mais resistente, você compra aquele saquinho mais resistente. Se você não encontrou aquele saquinho na sua cidade, você só encontra esse saquinho tradicional, que ele é bem fininho. Não tem problema, mas aí faz com cuidado, tá bom? Pra não ficar estourando muito, tá bom? Porque faz... Não é nem pelo prejuízo, né? Porque o saquinho é baratinho. É mais pelo... Pela sujeira, essas coisas. Então, faz aí com calma que vai dar tudo certo, tá? No meu caso, estourou 4, mas eu consegui resolver tranquilamente, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Esse daqui eu fiz de maracujá, mas como eu disse pra vocês, fiquem à vontade de... Fica à vontade pra fazer de qualquer outro sabor, tá bom? Vai colocando o sabor aos poucos até chegar no sabor que você quer, no sabor aí que tá bom pro seu paladar, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.